oi pessoal tudo bem com vocês gente hoje vocês vão aprender a fazer a pipoca choconinho então vamos pra receita em aqui eu adicionei 200 ml de óleo uma xícara de milho de pipoca muito fácil de fazer gente aqui eu coloquei três colheres de sopa de chocolate em pó tá eu coloquei o chocolate 50% cacau você pode fazer com nescau tá meia xícara de açúcar e um quarto de xícara de água tá gente pessoal eu coloquei o 50% cacau porém vocês podem usar o nescau dependendo é até melhor usar o nescau porque esse 50% cacau aqui ele ficou com a calda muito muito escura né então deu até uma impressão de que a pipoca ficou até queimada mas vocês vão ver que não ficou a gente então se você quer uma aparência até mais bonita pode usar o toddy ou nescau tá aqui gente vai demorar um pouquinho pra estourar tá tá é super normal quanto isso pessoal passar o recadinho pra você está o facebook ele só está entregando nossas receitas para quem está interagindo com a página então se você ainda não deixou seu comentário aí já deixa nos comentários de que cidade que você está vendo o vídeo tá eu vou te responder e vou te mandar um abraço especial estou aguardando seu comentário em o pessoal agora vocês podem ver que já começou a estourar a gente vai mexendo de vez em quando fecha a panela chacoalha um pouquinho a panela é normal demorar um pouco para estourar a gente que não é igual você estourar a pipoca no óleo que é bem mais rápida e de vez em quando você pode fechar ela da chacoalhadinha e vai mexendo aos poucos a gente é normal também que nem todos os milho é cheguei estourar a gente um outro vai ficar não vai ter jeito como disse pra vocês você fazer a pipoca no óleo é totalmente diferente de fazer dessa forma vocês podem ver aqui a gente vai misturando pra pegar o chocolate em todas as pipocas né fica uma delícia pessoal muito bom mesmo me acabei de comer sempre toca aqui e aí vocês vão ver que a calda já vai começando a secar né começou a secar pessoal se vê que está bem sequinho já já pode desligar o fogo tá e aqui está nossa pipoca gente e agora a gente colocou o leite ninho né gente é o leite em pó você que sabe qualquer marca importa seu leite em pó tá eu usei da italac mas vocês podem usar de outra marca também a gente vai mexer um pouquinho tentar misturar pode ver que fica até bem consistente tá vendo fica aquele aquela pipoca doce bem doce mesmo é ficar legal e agora a gente vai jogar mais um pouquinho de leite de leite ninho tá gente olha que delícia pessoal espero que vocês tenham gostado da receita apesar dela ser muito simples ela é muito gostosa um abraço a todos